Hi kids, good morning! Bom dia, crianças! Are you ok? Great! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre my healthy body. Meu corpo saudável. E pra ter um corpo saudável, a gente precisa de quê? Hum, de chocolate, bombom, muitas guloseimas? Não, a gente precisa de boas comidas, como frutas, carnes e legumes, sim, doces, às vezes, bem pouquinho, certo? Precisamos de suco, ficar bem hidratados, com bastante água e fazer exercises, muitos exercícios. E assim a gente tem um corpo saudável. Por isso que temos educação física na escola, por isso que aprendemos judô ou balé, Porque essas coisas deixam o nosso corpo bem desenvolvido, não é? E bem fortes também. Ok, crianças? Olha aqui os nossos amiguinhos. Eles estão no parque da escola. Olha aqui a teacher. Lembra deles, nossos personagens? Eles estão aqui, ó, com uma caixinha de areia, tem balanço, tem grama. E eles têm aí um pouquinho de contato com a natureza. Na nossa escola também tem uma área onde a gente pode se exercitar. Nós temos a quadra, nós temos aquele pátio, onde a gente brinca na hora da rodinha, não é? Na hora do lanche, às vezes, quando a gente tem uma confraternização, a gente brinca ali no teatrinho, não é verdade? Ah, em breve a gente vai estar todo mundo junto. Estaremos todos juntos. Tudo bem, crianças? E para, a gente já viu todas essas coisas, não é? Para deixar o nosso corpo saudável. Então, vamos conhecer algumas partes do nosso body, do nosso corpo? Vejam bem, vocês vão precisar do seu lápis de escrever e cobrir o tracejado bem bonitinho. Tudo bem? Vamos lá, vou começar por esse lado. Essa parte do nosso corpo, do nosso body, se chama hand. Você vai pegar o seu lápis e vai... Ups! Você vai ligar a hand. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, para que você veja. Vou escolher o blue. Uau! Bora ver minha coordenação motora. Look! Ah, ele não risca. Deixa eu apagar. Ele tem uma borracha, uma eraser. Ups. Look. Yes. Ih, que besteira. Ai, eu tô falando besteira. Vou dar under. Under, under. Under, under, under. Vamos lá, escolhi uma cor. Ok. Vou escolher aqui um brush. E agora vamos ver se vai. Agora vai. Look. This is the hand. Essa é a mão. Depois que você... Fizer todos esses tracejados. Você vai colar o sticker, que é o adesivo. Vamos lá. Essa parte do body se chama leg. Vamos repetir? Leg. Que é a perna. Tentar ligar de novo aqui. Não foi legal. One more time. Mais uma vez. Ele sai do lugar, gente. Olha que coisa terrível. Pronto. Leg. E essa parte do body, que sustenta você, deixa você de pé, como se chama? Feet. Para os dois, ok? Se for só um, nesse caso do desenho, nós vamos chamar foot. E eu vou tentar ligar aqui o foot. Vejam só. Eu não estou de lápis, por isso que está saindo torto. Mas você, com o seu lapisinho, vai ficar bem bonito. Certo? Ó. Vou mudar de cor. Vou de green agora. Desse lado eu tenho arm, que é o braço. Vamos ligar o arm. Liguei o arm. E essa parte que dobra, assim, na minha perna, está vendo aqui no desenho? É o joelho. Joelho em inglês, se chama knee. Bem facinho assim. Knee. My knee. Meu joelho. E essa parte da nossa face, se chama chin. 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 É o queixo. Queixo. Pronto. Liguei. Depois que você ligar, tudo bonitinho, você coloca os stickers, que estão na página five, na página cinco. Vejam. Cada um deles. Vamos repetir? Hand. Left. Foot. Arm. Knee. And. Chin. Ai, olha, eu olhei errado. Tem uma seta aqui, não é o queixo. É perto do queixo. É o shoulder. É o ombro. Look. A tia nem viu isso. É o shoulder. Tudo bem? Me ligou aqui para... Opa. Vem aqui. No ombro. Feito isso, nós vamos agora assistir um vídeo de uma música. do Super Simple Songs. E nessa música, vai ter partes do corpo. Vamos aprender? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa assistir outras vezes depois da nossa aulinha. Veja. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your head. 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 Cabeça. One little finger, um dedinho. Point your finger up, point your finger down. Now, put it on your nose. Nose. Nariz, nose. One little finger, one little finger, one little finger, one little finger, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your chin. Chin. One little finger, one little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, point your finger down. Put it on your arm. 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 Aprendemos agora. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Lá na sua perna, ponte para a sua leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger up, point your finger down. Put it on your foot. Foot. O pé. Put it on your leg. Leg. Na perna. Leg. Put it on your arm. Arm. Put it on your chin. Chin. Put it on your nose. Nose. Put it on your head. Head. Now let's wave goodbye, goodbye, goodbye. Então, crianças, o desafio vai ser levantar e baixar um little finger e com a hand wave goodbye, goodbye. Vejo você na próxima videoaula. Tchau. Tchau.